Então é Natal, tempo de alegria, tempo de festa, tempo de confraternização, tempo de celebração. Pois bem, povo de Deus, é Natal, mas eu sei que tem muita gente que talvez não tenha muita coisa a comemorar nesse Natal. Tu tem milhões de pessoas desempregadas, sempre tem alguém doente na família, mas é Natal, povo de Deus. E a gente deve se apegar no verdadeiro significado do Natal. Natal não é aniversário, não é uma data para relembrar de algo. Natal significa nascimento, e não é nascimento de qualquer um, é o nascimento de Cristo. E ele vem para ser luz nas trevas, ele vem para nos iluminar, ele vem para nos salvar. E por que celebrar o Natal todos os anos, se a gente sabe que Cristo já nasceu, já morreu, já ressuscitou e está entre nós. A cada ano a liturgia nos proporciona viver novamente esse momento do nascimento de Cristo. E viver o nascimento de Cristo é viver a esperança da felicidade, da vida eterna, da salvação. A esperança de uma vida nova junto com Ele. E é por isso que nós celebramos todos os anos, porque a cada ano nós temos a oportunidade de nos transformar e viver junto com Cristo. Nascer junto com Ele para uma vida nova nele. Uma vida de amor, de paz, de fraternidade, de caridade, de esperança e fé. É isso que o Natal nos proporciona. E Ele vem para nos salvar. Salvar não só aqueles que estão hoje aqui, mas salvar aqueles que já viveram entre nós. Ele é a esperança dos vivos e dos mortos. Por isso, nós devemos celebrar o Natal mesmo na saudade de alguém que partiu, mesmo na incerteza da nossa própria vida diante de uma doença. Celebrar o Natal é celebrar a esperança da salvação e da felicidade eterna que somente Cristo pode nos dar. E Cristo, sendo Deus, se faz homem para mostrar para nós que a nossa vida é cheia de dificuldades. Observe, enquanto o Natal que nos é apresentado na sociedade, um Natal de glamour, um Natal de luzes, um Natal de enfeites, de luxo, de festa, O verdadeiro Deus se faz homem numa manjedoura, num estábulo onde ficam os animais. No coxo, sua cama é o coxo, é onde se coloca a lavagem, a comida para os animais. A decoração do seu quarto são os excrementos que os animais ali depositaram. Como presente de uma vida de amor ao próximo, ele ganha madeira novamente na sua morte. Pregado em dois pedaços de madeira foi o seu fim como homem nesta terra. E Deus se faz homem deste jeito, nos mostrando que a nossa vida é cheia de dificuldades, temos traições, temos decepções. Mas ele nos mostra que jamais podemos perder a esperança, a esperança da felicidade eterna que só está em Deus. Por isso, não se esqueça, a partir da noite do dia 24 de dezembro, eis que nasce para mim e para você, aquele que vem trazer a verdadeira felicidade. Se você quer ser feliz, configure-se a ele, siga o modelo de vida que ele viveu, siga a humildade, o amor ao próximo, a dedicação plena e total, a vontade do pai. Não se apegue às coisas desse mundo, e não deixe que as coisas desse mundo atrapalhem você de celebrar um santo e feliz natal. Lembre-se, as alegrias deste mundo são passageiras, as luzes deste mundo se apagam após o natal. Mas a luz de Cristo brilha para sempre, e ninguém poderá apagar. A felicidade em Cristo é eterna, e ninguém poderá tirá-la. A você e toda a sua família, um feliz e santo natal! A felicidade em Cristo brilha para sempre, e ninguém poderá tirá-la, e ninguém poderá tirá-la, e ninguém poderá tirá-la, e ninguém poderá tirá-la.